A sua graça me basta. A sua graça me basta. O que sabe sobre Paulo de Tarso? Ele dita alguma coisa ao grego. Uma carta? Uma história. Por que o grego faz questão de visitá-lo naquele poço nojento? Há muitos rumores circulando. Eu ouvi rumores absurdos sobre esse homem. Um feiticeiro das artes ocultas. Um homem capaz de curar aleijados com o roçar do manto dele. Um mago. Um deus. Um lunático. Um encantador de serpentes e demônios. Você não faz de um homem o seu líder só porque ele tropeça, cai na estrada e depois viaja um pouco por aí. Dizendo algumas palavras, deve haver mais nessa história. São tempos difíceis, meu amigo. Precisa fazê-lo confessar alguma coisa. Paulo de Tarso. O homem responsável por metade de Roma estar em cinzas. Sua majestade, o imperador Nero, vem por meio desta proclamá-lo corruptor e trapaceiro. E uma pena capital foi atribuída a você por traição. Por esse crime, a punição e a morte por decapitação. Decreto, o imperador Nero. Eu esperava mais. Pelo menos um homem que ficasse em pé direito. Por amor ao Senhor, somos postos à morte o dia todo. Considerados ovelhas destinadas ao matador. Mostre o homem de Tarso como Roma. Trata os inimigos. Eu escrevi um relato de Nosso Senhor Jesus Cristo para Teófilo. Para que ele conhecesse a história de Cristo. Agora, as pessoas precisam conhecer a sua história. O caminho está crescendo. Já há homens, mulheres e crianças que não conheceram você e que nunca vão conhecer. Então é preciso haver um relato escrito destes atos. Eu reconheço a sua postura. Como a de um homem que foi açoitado várias vezes. Um homem que foi acusado de incendiar Roma se encontra em segredo com um grego durante toda a noite. Sou preocupado com os documentos que estão sendo produzidos no coração da minha prisão. Eu comecei meu relato desses eventos com a proclamação de Jesus Cristo para que seus seguidores fossem testemunhas dele em Jerusalém e até aos confins da terra. A história que começou em Jerusalém há 30 anos agora chegou a Roma. Aquele grego arrisca a vida por você. Por quê? Ele crê que as pessoas devam saber alguns detalhes da minha vida. Você arrisca que as pessoas vejam a mim e não a Cristo. Ah, mas você pode inspirar a fé deles. Assim como as suas cartas sempre inspiraram. O imperador declarou o cristianismo um culto proibido e Paulo de Tarso seu maior infrator. Os seguidores da sua seita são espancados, estuprados e mortos ao bel prazer. Seu Cristo não resolve nada. Sentimentalismo acéfalo para os mais fracos e pobres para tornar a vida penosa dele insuportável. Até que sejam enterrados e esquecidos. Roma está manchada pelo sangue de nossos irmãos e irmãs. Há uma escuridão sobre a cidade agora que não estava presente da última vez que estivemos aqui. Eu não tenho amor a esses romanos. Eu os vi queimar um corpo hoje de manhã. Foi um homem que eu conheci aqui. Alguém que eu ajudei. Eu não fiz nada. Tanta maldade não faz sentido para mim. Não se parece com nada que eu já tenha visto. Eu senti que deveria haver algum tipo de retribuição contra os romanos pelos crimes que eles cometem. Grita mais alguém! Meu Deus! Grita mais! Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este é um mundo nas garras do mal. Este é um circo de Nero. É a paixão pelo ódio. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Este mundo não sabe nada sobre o amor. Amor é o único caminho. Eu já quis vingança. Eu conheço o caminho da destruição mais do que qualquer um. Eu odiei aqueles que seguiam Cristo. Agora, meu velho, me conte tudo o que se seguiu. A minha vida não começou com ódio. E o que fizeram? Espalhamos mentiras. Criamos uma controvérsia que o levou a julgamento. O que ele argumentou? Que Jesus era o Messias. E que o templo de Deus não era mais o único lugar onde Deus poderia ser adorado. Blasfêmia. Mesmo na morte, uma blasfêmia final nos lábios. Ouvi as últimas palavras dele, mesmo no alarido da multidão. Senhor Jesus, receba meu espírito. Senhor, não atribua este pecado a eles. Naquele momento, eu jurei destruir todo aquele que falasse desse Jesus de Nazaré como o Messias. Eu estava decidido a ser a mão da justiça de Deus. De sua ira, eu os cassei como animais selvagens. E quando fugiram de Jerusalém, eu fui ao templo, aos sumos sacerdotes, para obter permissão para ir a Damasco. E prender todos aqueles que seguiam o caminho. Você acreditava que o que fazia era por amor a Deus? Um amor cego. A estrada para Damasco foi o seu milagre. A estrada para Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus. A quem persegues? No caminho para cá, ele ficou dizendo em voz alta que Jesus é o Messias. Saulo de Tarso, sabe quem eu sou? Está me ouvindo? Ananias, o Senhor me mostrou numa visão que você viria a mim. Eu sei que você veio aqui com a autorização dos sumos sacerdotes para prender todo aquele que fala em nome do Senhor. Suas ações contra aqueles que seguem Cristo e todas as injúrias que você causou estão bem documentadas. Eu mereço a morte. Eu sou um homem perverso. Todos merecemos. Porém, Cristo nos libertou. Irmão Saulo, O Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e seja abençoado pelo Espírito Santo. Irmão Saulo, receba a visão. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. Tudo em sua vida mudou. Porém, você perseverou três anos na Arábia. Por quê? Pedro e os outros passaram três anos com Cristo. Eu tive que fazer o mesmo. Eu tive que aprender a orar, como falar, como amar. O amor que sofre paciente, o amor que é bondoso, que não sente inveja, que não se vangloria. O amor que não maltrata, que não visa o interesse próprio. O amor que não se ira facilmente. O amor que se alegra com a verdade, que nunca se compraz com a injustiça. O amor que protege, tudo crê, tudo suporta. Esse tipo de amor, esse amor nunca perece. Você entendeu? Então escreva. O que sabe de fato sobre esses cristãos? Eu raramente os vejo, mas sei que eles têm uma afeição estranha por viúvas pobres e órfãos feios. Mas se quiser saber o que os deuses acham deles, é só olhar ao redor. Vai ver que eles não servem nem para iluminar as ruas de Roma. Paulo de Tarso está sob minha guarda. O homem responsável por queimar Roma. Ele não passa de um bote expiatório de Nero. Eles querem o tirano morto e Roma devolvida ao povo. Porque eles sabem que Nero é responsável por incendiar metade da cidade deles. Nero zomba de tudo que Roma sempre representou. Há um grego que entra e sai para ficar redigindo umas cartas. E se você pegasse essas cartas? Acha alguma coisa, qualquer coisa. Metade da cidade acredita que Nero começou os incêndios. É a loucura de Nero. Mas se levasse a ele uma coisa que mostrasse que esse cristão conspirou para queimar Roma, você seria um herói aos olhos de Nero. O homem mais honrado em toda Roma. Como é que vai a sua filha, meu amigo? Que hora cada dia? Faça sacrifícios à Bonadeia, mas ela não me atende. Então faça sacrifícios à carne, ou meditrina, felicitas, fortuna, juno, libera, sorces, pés, trivia, centenas de deuses de prontidão. Maurício, pense na sua filha. Os deuses não ouviriam muito mais se o próprio imperador fizesse um sacrifício por ela. Ele foi condenado, ele será executado. Ninguém quer deixar esta vida sem um legado, sem se gabar de seus próprios feitos gloriosos para que o mundo se lembre dele para sempre. A pele, a arrogância dele. Há muitos boatos nas ruas sobre seus poderes. Talvez seja isso que tenha atiçado a cobiça de Nero. Talvez essas coisas sobrenaturais sejam vistas por Nero como uma ameaça. Nero elegeu você o maior inimigo de Roma. Eu não tenho poderes. Essas histórias não são verdadeiras? São todas verdadeiras. Você é muito mais soldado do que um pregador. Um homem com muito sangue nas mãos. Pecados de uma vida pregressa. Lavados pela graça de Deus. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você tem certos poderes, mas alega não ter autoridade para usá-los. Você não recebe salário pelo trabalho. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado pela graça de Deus. Pecado, graça, misericórdia. Poucos homens admitem ter fraquezas e com certeza ninguém se gaba delas. Todo homem é escravo de alguma coisa. Não é preciso um homem inteligente para olhar ao redor e saber que no mundo falta alguma coisa. Eu ofereço a verdade da salvação que foi colocada em meu coração. A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. e eu a dou de graça. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Eu não sei. Os meios dele não são os meus meios. Não posso fazer mais nada. Como é possível? Ela não está melhorando, seja qual for a doença dela. Nunca vi nada parecido na vida. Minha filha está morrendo. Os deuses não me respondem. Existe um outro jeito. Maurício, o grego, Lucas. Ele é um grande médico. raça outro sacrifício. Implore aos deuses pela vida dela. Escute, Maurício, você é um bom homem. Os deuses ainda podem ouvi-lo e curá-la. Falei com outros médicos. Ninguém tem respostas. O talento dele é incomparável. Não. Eu não desafiaria os deuses levando um cristão à minha casa. Eu disse que você poderia ajudar a filha dele. Como posso levar cura se ele e Roma trazem tanto sofrimento? A crueldade de Nero piorou. Ele promove jogos na arena com mais regularidade. Nero diz que é para mostrar ao povo romano que os seguidores de Cristo foram responsáveis por reduzir metade da cidade a cinzas. Homens, mulheres, crianças, dilacerados por feras selvagens para o escárnio da multidão. Meu Deus. Lucas, conhece aquele homem até melhor do que eu. Você orava para os deuses gregos, assim como ele ora para os deuses de Roma. Não torneis mal por mal, mas vence o mal com o bem. Priscila, com tanta perseguição, por que ficar? Eu só queria ajudar esta cidade. Todos estão desesperados. Agora não há nada além do fedor da morte ao nosso redor. Somos a única esperança que resta na cidade. Dá abrigo a um cristão grego contra a ordem direta do seu imperador. Ajude-nos a completar a carreira, pai. Você trata com certa simpatia aquele homem de Tarso que cospe na cara de Roma. Como pode apenas com palavras cuspir na cara do imperador? Talvez não sejam apenas palavras. Palavras não têm poder para destruir um império. Elas são a verdade das coisas. Sua vida? Um relato de açoites e celas sujas de prisão. Você alega servir a um Deus que está acima de qualquer outro, mas só vejo diante de mim um homem acorrentado. Eu mereço o pior, mas a graça dá-o bastante para todos nós. Apenas com palavras você desafia a própria Roma. E quanto ao amor a uma filha enferma, o que Roma tem a oferecê-la? Não questione a grandeza de Roma. Amanhã haverá jogos na arena. Junte o grego aos outros para que ele morra pela glória dos meus deuses e que isso me conceda um favor para minha filha. Por favor, salve-me. Eu não posso perdê-la. O grego, Lucas, ele é um grande médico. Me disseram que você é médico? Eu sou. O talento dele é incomparável. Seja como for. Traga o grego aqui. Agora! Sim, senhor. Pode salvá-la. Rápido, me dê sua faca. O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drená-lo, ela morrerá. Você achará a Áquila e Priscila neste lugar. Abram a porta, por favor. Eu quero falar com Áquila e Priscila. Por favor, abram! Abram! Diga que eu enviei para pegar essas coisas. Eu procuro Áquila e Priscila. Onde está Áquila? Eu sou Áquila. Lucas me enviou. Lucas me enviou você? Sim. Elas devem ser trazidas até mim imediatamente. Preciso de ajuda, por favor. Eu acredito que sei o que há de errado com ela. É uma doença que eu já vi uma vez na ilha de Rhodes. Minha filha está morrendo. Por favor. Mas há muito a fazer para tentar salvar a vida dela agora. Você me confiou a vida de sua filha. Assim como estou confiando a você a vida de quem você encontra. Vá, agora! Não se preocupe, irmão. Quando o momento chegar, você terá a força para fazer o que é certo. Em sua narrativa do Senhor, por que escreveu tanto sobre pobres, pares e estrangeiros? Acho que eu quis que os outros entendessem que o reino de Deus está aberto a todos e que a misericórdia dele é para todos. exato. Exato. Nunca podemos nos esquecer como era estar perdido e ser achado. Onde aumentou o pecado, a graça transportou. Lucas me enviou a um lugar para pegar o remédio. Estava cheio da sua gente escondida. Eu acho que você já sabe a verdade. Nós não fomos responsáveis pelo incêndio. O grego está vivo. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Ele sabia que eu poderia delatá-los, mandar jogar todos na arena hoje. Eu sou grato a você. Minha esposa, minha filha, agradecem. Só espero que tenha mostrado a você alguma verdade. Eu lamento muito o cerco de Nero e lamento pela sua gente que morreu hoje. E se, depois disso, eu ainda não acreditar no seu Cristo? Eu não tentei convencer você. Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente, a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos. Até se iria, junto com tudo a que você tenha preso neste mundo. Porém, o reino de que falo para o qual eu vivo é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. só existe um momento. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus e se sentirá completamente amado. Vou orar para que esse momento chegue a você. Você salvou a filha dele. Eles nos reconhecerão por nosso amor. Esse é o caminho? Seu compromisso inquebrantável me fez prosseguir em muitas daquelas noites frias miseráveis ao relento. Barrigas roncando, pés e costas cheios de dor. Louvado seja Deus por ter posto você em minha vida, irmão. Não sei onde estaria sem você. Então esse é o final. Porém a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Se vivermos, viveremos pelo Senhor. Viver é Cristo, morrer é lucro. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo da alegria no lugar aonde vou. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Eu gostei disso. Por dois anos inteiros, Paulo ficou lá em Roma, em sua própria mansão alugada, e recebeu todos que foram vê-lo. Ele proclamou o reino de Deus e falou de nosso Senhor Jesus Cristo com toda a ousadia e sem restrições. Este é o meu evangelho. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Por essa causa também sofro a ponto de ser preso como criminoso. Mas a palavra de Deus não está algemada. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação. A hora da minha partida chegou. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. O Senhor seja com o teu espírito e a graça seja convosco. Amém.